Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje eu tenho esse livro da Crayola Mass Free com os desenhos do filme dos carros. O nosso desenho de hoje é o mate. Ele é um carro guincho e olha só, ele tá até puxando um outro carro no desenho. Então tá pessoal, vamos começar a colorir. O mate é um carro guincho todo enferrujado e pra pintar ele eu vou usar marrom, verde e azul. Tchau, tchau. Para os coqueiros lá do fundo também vou usar marrom e verde azul para as nuvens e cinza para o asfalto. E é isso aí fofuchos, esse é o meu desenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixem o seu like se vocês também gostam do filme dos carros. Se você quer assistir mais dos meus vídeos é só clicar em um dos quadradinhos da tela. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Um beijo fofuchos. Tchau.